Boa tarde! Hoje vamos aprender a dobradura do chapéu. Olha como é fácil! Você pode pegar a folha do caderno mesmo, pedir que a mamãe corte aquela parte onde ficam os furinhos. Feito isso, olha o que a gente vai fazer. Encontrar pontinha com pontinha, dobrando ao meio. Dobrou ela ao meio, com abertura para baixo, olha o que vamos fazer para facilitar o nosso trabalho. Vamos colocar em uma mesa. Vamos encontrar novamente ponta com ponta, sempre com abertura para baixo, só para marcar o meio da folha aqui, ó. Marcando o meio, volta e o que vamos fazer? Vamos pegar este cantinho e vamos trazer até o meio da folha. Vou levantar para você ver como ficou. Olha, depois vamos pegar a outra pontinha. Pega ela e leva lá no meio da folha também, ó. Olha o formato que ganhou já de um, uma parte de cima de um triângulo, né? E aí a abertura está para baixo, ó. Vamos colocá-la sobre a mesa novamente, uma abertura para cima, de um lado. Vira esse chapéu e a outra também para cima. Feito isso, ele ficou assim, ó, com essas duas pontinhas. A gente vai modelar o nosso chapéu, chapéu, ó. Vamos seguir com a dobradura de cima, ó. Só dobra o cantinho. Dobrou, passa o dedo, vamos no outro lado. Dobrou, passa o dedo também. Vira o nosso chapéu, a gente fazer do outro lado. Dobra novamente, passa o dedo, dobra também, passa o dedo. Está pronto o nosso chapéu. Aí é só você abrir, ó, colocar na cabeça e se divertir. Beijo, tchau e até a próxima!